Os afegãos começam a se rebelar contra os talibães que tomaram o controle do país nos últimos dias. Nesta quarta-feira, houve confrontos em Jalalabad e a imprensa local relata mortos e feridos. A população protestou contra a substituição da bandeira nacional afegã pela dos talibães e disparos foram ouvidos. Algumas pessoas vieram com bandeiras afegãs e gritavam slogans de Viva o Afeganistão, diziam que a bandeira não deveria ser profanada. Estávamos tirando fotos e vídeos deles quando chegaram à rotatória. Enquanto eu filmava, um talibã começou a me acertar com uma arma pelas costas. Os talibães chegam ao poder após uma ofensiva relâmpago que coincidiu com a retirada das tropas estrangeiras do país. Os insurgentes prometem que desta vez o seu governo será mais moderado, mas as declarações são recebidas com ceticismo pela comunidade internacional. Veja o seu석, Tchau! Legenda Adriana Zanotto